Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC agora. Claro, tradicionalmente neste bloco, as ocorrências policiais, pulseira de prata. Gente, a polícia se viu por meio do SIG, recuperou uma TV furtada, prendeu o suspeito do crime, mas homens pela prática de receptação. Alfredo Neto comigo que traz aí essa ocorrência. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. A receptação é o que alimenta o furto e que continua dando dor de cabeça e prejuízo para muitos cidadãos brasileiros. Porque é a única forma que o usuário tem para financiar o vício e assim manter os traficantes abastecidos com dinheiro. Ontem, o SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, conseguiu identificar o autor de um furto acontecido na segunda-feira, lá no bairro Jardim Alvorada, onde uma televisão tinha sido furtada de dentro de uma residência. Assim que localizado, esse suspeito confessou para o delegado Ricardo Cavanha, que teria sido ele o autor do furto, e indicou o receptador, sendo um homem que teria pago o valor de R$ 400 por essa televisão subtraída. Assim que os policiais conseguiram fazer a localização desse homem responsável pela aquisição desse televisor, os policiais acabaram descobrindo que o mesmo, após comprar essa televisão sabendo que era produto de furto e ter pago uma bagatela de R$ 400, o mesmo teria negociado a TV com uma outra pessoa, um primo, a qual teria dado a TV como parte de pagamento por um celular iPhone. O mesmo ia passar o restante em dinheiro. Na delegacia, o receptador ligou para o primo, que foi até a delegacia levar o televisor subtraído e adquirido. Os dois primos vão responder pelo crime de receptação, o televisor foi recuperado, e o caso vai ser investigado ainda para saber quais mais locais esse suspeito de furto teria subtraído alguns produtos, já que a região do Alvorada, Colinos, Jardim Primaveril, veio sofrendo com ondas de furto de televisores e equipamentos eletrônicos entre joias. O suspeito do furto, por ter se passado o período do flagrante, prestou depoimento, foi liberado e vai acompanhar o processo em liberdade, Israel.